Bom dia, minha gente! Chegamos na aula número 6 e vou falar, essa aula é pra quem tem coragem, pra quem realmente vai colocar tudo em prática e daqui pra frente vai extrair mais a vida, mas falar pra vocês que não é pra todo mundo. Então, minha gente, quem tá chegando aqui na área, vai me dando oizinho. Bom dia, que saga, hein, minha gente? Seis dias consecutivos e aqui estamos. Armando, bom dia! Edinalva, bom dia! Gente, levanta, sacode esse esqueleto! Sabadou por aqui, por aí, bora, bora, bora! Galera que tá lá no Facebook, bom dia quem tá chegando na área. A música tá alta aqui hoje, né? Gente, Sil, bom dia! Bom dia, Edinalva! E aí, preparados pra hoje? Me fala, sim ou não? Positivo, negativo? Vamos, gente! Se coloca num estado produtivo, hein? De euforia, de alegria, de entusiasmo pra essa vida. Sábado, hoje tem mais gente na área. Rê, bom dia! Que bom que tu tá aqui! Simone, bom dia! Valéria, bom dia! Olá, doutora Aline, bom dia! Mônica, bom dia! Vamos diminuir o volume aqui, porque senão é uma guerra, minha voz, a música e assim vai. Rê, aqui seis da manhã, maravilha! Rê, cedinho, dia já fluindo, aproveita mais ainda, né? Silvia, bom dia! Ana Maria, bom dia! Roberta, bom dia! Joana, que bom que tu tá aqui hoje ao vivo! Hoje, bastante gente pode chegar ao vivo! Cássia, bom dia, bom dia! Thiago, bom dia! Cadê, cadê, cadê? Adri, bom dia, Ana Maria, bom dia! Márcia, Jo, bom dia! Cadê? Josi, bom dia, bom dia, Adri, bom dia, Mari! Meu Deus, gente, vamos lá! Compartilhando essa live pra que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Flashinha ali, ó, gente, aviãozinho. Manda pra no mínimo cinco pessoas pra que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo que a gente vai compartilhar hoje. Comecei a live falando, essa aula de hoje é para quem tem coragem. Bora! Quero ver quem tá aqui, Eliane, bom dia! Rô, tudo certo, então? Gente, peço que vocês compartilhem. Oi, Luz Marina, bom dia! Que legal te ver por aqui! Gente, quem tá no Insta, clica no aviãozinho, seleciona aí de três a cinco pessoas pra mandar essa live pras pessoas, elas recebem aí no Messenger delas. Quem tá lá no Facebook, compartilha e manda pra linha do tempo de vocês pra que outras pessoas tenham acesso a essa nossa aula de hoje. A aula seis, quem esteve aqui todos os dias, a gente foi desenvolvendo, a gente foi cada dia progredindo e olhando área da vida por área da vida. E assim a gente veio trabalhando diversas áreas, chuva de insights em todas as aulas que a gente fez. E realmente, quem tá lá no grupo, quem tá inscrito na semana, percebeu, né, vários depoimentos de tudo que tá rolando por aqui. Então, quem ainda não assistiu aula um, dois, três, quatro, cinco, dá pra assistir ainda? Dá! Como que vocês fazem? Se inscrevem na semana Meta Clara, construindo o mapa da vida. E aí eu digo, faz aí, esse final de semana, o Júlio Flix, não é Netflix. Faz o Júlio Flix e atende, e assiste, desculpa, todas as aulas que já passaram. Quem não esteve acompanhando dia a dia na semana, ainda tem chance de fazer isso durante esse final de semana. As aulas ficam disponíveis até segunda-feira e depois todas elas saem do ar. Só vai ter acesso a todas essas aulas quem estiver inscrita no Desafio Meta Clara. 21 dias para transformar a sua vida, que aí vai ser um evento diretamente junto comigo. É pago, e aí a gente vai estar olhando para cada área com muita atenção e principalmente com métodos para a gente fazer toda essa transformação. Gente, nossa aula de hoje, eu até coloquei lá no nosso grupo do WhatsApp, ela é uma aula que se chama Arrumando as Malas, Conferindo a Bagagem. Por que que é Conferindo a Bagagem? Porque a gente vai trabalhar tudo isso que reverberou na gente durante essa semana. Então a gente começou lá na segunda-feira falando sobre todas as áreas da vida. Eu não sei se vocês se recordam, mas quando a gente iniciou esse evento, quando você fez a inscrição para esse evento, esse evento tem um nome. E o nome é Semana Meta Clara Construindo o Mapa da Vida. Por que construindo o mapa da vida? Porque se a gente deseja sair do estado, do lugar que a gente está e ir para um outro lugar, o primeiro passo é saber onde eu estou. Se você liga o GPS, o que ele pede? Você deseja sair da sua localização atual? E aí sim, ele identifica onde você está, para daí sim fazer a rota da onde você vai percorrer. Qual é o caminho que você vai percorrer para chegar lá? Grande parte das pessoas falham logo no início. Elas sabem que elas precisam sair do lugar. Elas sabem que tem algo aqui que mexe com elas, que traz uma certa insatisfação. Mas quais são os erros? Primeiro, não sabe para onde ir. Não sabe o que é que aflige. Ai, mas o que está acontecendo comigo? Não sei o que está acontecendo comigo. Então não tem clareza para onde quer ir. E muito menos, não sabe aonde está. Não sabe qual é o déficit. Não sabe o que está insuficiente. Não sabe o que precisa melhorar. Não tem clareza sobre os próximos passos. Não tem clareza para onde quer caminhar. Não tem clareza nem da onde está. E se você não sabe aonde você está, você também não sabe para onde ir. Porque o primeiro passo é onde eu me localizo. Onde eu estou. E foi isso que a gente começou fazendo. Gente, vi que muita gente chegou aqui depois. Mira, Yolanda, Alessandra, bom dia. Gente, o seguinte. Podemos entrar na nossa aula de hoje. Que essa foi apenas uma pincelada do que vem pela frente. Estão preparados. Posso entrar no assunto. Me dá aqui um positivo. Me dá um ok. Puxa do caderninho da Metaclara para anotar os insights. Bom dia, dona Áurea. Quem está ali no Facebook, mesma coisa. Puxa do caderninho para a gente começar, então, a nossa aula de hoje. Para vocês anotarem aí os insights. Pega todas as anotações da semana. Porque a gente vai dar aí um apanhado geral de tudo que a gente conversou. De tudo que a gente trabalhou. Quem ainda não compartilhou a live, pega ali. Tem um aviãozinho. Manda para ir no mínimo cinco pessoas para estar junto com a gente. Mira ok. Cássio ok. Jô ok. Adrio ok. Lu ok. Roberto ok. Maravilha. Então, gente, que legal, né? Hoje é sábado, mas, gente, pode entrar ao vivo aqui. Muito bom isso. Mari, oi, bom dia. Muito bacana, porque no meio da semana, acaba que como é oito horas da manhã, muita gente trabalha e acaba não acessando ao vivo e acaba vendo só depois. Gente, então, seguinte. Como que funciona aqui a nossa dinâmica? Rô, bom dia. Que bom que tu chegou. Como que funciona a nossa dinâmica aqui na nossa aula? Para quem está chegando hoje, sábado vai conseguir assistir a aula ao vivo. Então, a gente, eu começo o assunto, tá? Entro no nosso tema principal da nossa aula de hoje. Vocês podem ficar à vontade para escrever as mensagens aqui, para compartilhar os insights que vocês estão tendo na hora que eu estou falando, tá? Então, sintam-se à vontade. Quanto mais vocês escrevem, mais essa live fica rica de conteúdos, mas a nossa troca é rica. Então, fiquem à vontade para escrever. Só que, assim, o que eu faço? Eu entro no assunto, tá? E aí eu não leio as mensagens no momento que eu estou falando aqui. Depois eu retorno e vou dando toda a minha devolutiva para vocês. Porque, se não, cada vez eu pauso e aí a gente acaba não encaixando no assunto e talvez eu possa perder alguma coisa, tá? Aqui que eu preparei para falar para vocês. Então, essa é a nossa dinâmica. Eu entro no assunto agora. Vocês vão anotando, podem escrever. Conforme eu vou falando, sempre rola algum insight. E aí, depois disso, eu dou a devolutiva. Certo? Então, a gente vai entrar no assunto agora. Quem não compartilhou ainda, pega, clica no aviãozinho, seleciona aí umas cinco pessoas que você acredita que podem se beneficiar desse assunto. Já encaminha para elas, para que elas possam usufruir aqui dessa aula junto com a gente. Bom dia para quem chegou depois. Sejam muito bem-vindos. Sábado, hoje é um dia especial porque tem muito mais gente aqui online também e que não pôde estar durante a semana e que viu sempre gravado. Galera do Facebook, mesma coisa, compartilhando na linha do tempo de vocês para que a gente possa juntos impactar mais pessoas. Quem está no Face, gente, eu acabo olhando para baixo porque eu estou com as duas câmeras simultâneas aqui. Tanto Facebook quanto Instagram. Tá joia? Ah, uma coisa importante, quem não fez a inscrição para a Semana Meta Clara e quer baixar os materiais, quer baixar os PDFs, todo o material de apoio que a gente produziu no decorrer dessa semana, precisa fazer a inscrição. A inscrição é gratuita. O link para vocês fazerem a inscrição está aqui no meu Instagram. Tanto na bio, quando entra no perfil tem o sitezinho. Ou se vocês entrarem nos stories, vai ter a raça para cima e vocês conseguem também fazer a inscrição. Ali no Facebook, está no botão, se eu não me engano, é Cadastre-se ou Saiba Mais. Vocês têm esse link de acesso também e conseguem fazer a inscrição. E vocês vão receber no e-mail todas as aulas, tá? As seis aulas, inclusive a de hoje, todas no e-mail e vocês podem assistir. Como eu falei, Maratona Júlia e Flix no final de semana. Gente, deixa eu saber aqui. Bom dia com alegria. Estou com o foninho de ouvido, mas ainda na cama. Também, né? A Dani, gente, está em Nova Iorque, friozão, batendo. Parece velocidade 2.0. Tô, né, gente? Cadê? Ah, por favor, agradece o Júnior. A Dani esteve comigo em ligação essa semana. O Júnior é a pessoa que deixa os nossos materiais bonitos, que coloca os links para a gente. Hoje, inclusive, a esposa dele que está aqui nos apoiando, que é a Ana, que sempre ajuda a gente aqui nessa parte dos bastidores e que deixa as páginas de inscrições bonitas, que faz a capinha dos vídeos e deixa o nosso material cada vez mais bonito de ser apreciado e ajuda a gente a dar uma ordem para tudo isso aqui. Então, Júnior, gratidão aí. Vai passando a mensagem da Dani. Ana, obrigada também por estar apoiando aqui nós hoje com os links. Gente, então vamos lá, começando nossa aula de hoje. Sejam bem-vindos todos que chegaram depois que eu não dei um bom dia particular aqui. Essa semana, a Meta Clara, como eu estava falando anteriormente, o nome dela é Construindo o Mapa da Sua Vida. Quando a gente está falando de mapa, a gente está falando de localização, de se localizar. Grande parte das pessoas perde uma vida inteira assim. Opa, acho que não por aqui. Acho que é aqui. Não, não, não. É por aqui. Ai, meu Deus. Não sei. Acho que é por aqui. Ai, meu Deus. Estou perdida. Ai, meu Deus do céu. Mas eu devia ter ido por lá. Sabe? Eu devia ter ido por lá. Não devia ter feito esse caminho aqui. Sabe? Ai, meu Deus. E agora? É. Acho que eu devia ir para cá. Não sei. Acho que eu devia ir para lá. E assim vai. Passa ano, vem ano. E a localização não acontece. Nós temos uma cultura que nunca contribuiu para que a gente tenha inteligência emocional. Para que a gente tenha discernimento das nossas emoções. A gente tem uma sociedade que nos engessa a ponto de não abrir a nossa mente para todas as possibilidades que o universo nos traz. A gente tem um ensino que não ajuda a gente a gerenciar as nossas emoções. Apenas, de alguma maneira, nos procura, sei lá, nos proteger de bullying, que acontece cada vez mais. Mas as nossas crianças, nós crianças, em momento algum da nossa vida, fomos educados para ser inteligentes emocionalmente. Nós nunca fomos educados para desenvolver os nossos talentos. Nós nunca fomos educados para desenvolver e apreciar as nossas habilidades como ser humano. Não, a gente foi educado para tirar notas boas para passar de ano. E se eu não vou bem na matemática, na física ou na química, eu estou ferrada. E eu me torno um ser frustrado porque eu sou dita como ruim, como burra. Eu sou vista como não inteligente. Porém, nunca ninguém nos falou das múltiplas habilidades que existem dentro de cada um de nós. Nunca ninguém nos ensinou a dar significados positivos ou apenas entender que a gente pode escolher os significados que a gente dá para os eventos que acontecem na nossa vida. Até porque somos completamente condicionados a dar significados negativos. Temos uma mídia global que nos aterroriza, que nos coloca medo, que diz que a vida é difícil. E assim a gente vai seguindo, dia após dia, acreditando em tudo isso que vai nos ingestando cada vez mais. E que vai sim nos sufocando, a ponto de a gente não saber de maneira alguma quem a gente é. E hoje, esse sentimento, infelizmente, é natural em grande parte das pessoas. E a gente pergunta quem eu sou. Eu, Julie, me sinto perdida. Não sei para que caminho correr. Não sei o que fazer da minha vida. Não sei se estou feliz, não sei se estou triste. Não sei que área melhorar. E assim a gente segue. Só que a vida vai passando. As insatisfações vão borbulhando aqui dentro. Os desejos de vida vão borbulhando aqui dentro. E a gente não sabe o que fazer com eles. Até porque a gente não sabe se isso é rentável, se isso não é. A gente tem uma sociedade que exige da gente produção. A gente tem uma sociedade que exige, sem perguntar para a gente. Ok, mas você? Quem é você? Aí sabe como a gente fala? Eu sou a Juliana. Eu sou coach. Eu tenho MBA, sabe? Em desenvolvimento humano, na Fundação Getúlio Vargas. Já fiz vários cursos nos Estados Unidos, de coach, de PNL. E eu hoje trabalho com programas de coaching, ao vivo, online, individual, coletivo. Ei! Quem é você? Quem é você? Bem, eu sou a Juliana. Eu sou mãe do Cauê. Eu sou namorada. Eu sou apaixonada pela praia, pela natureza. Adoro estar com a minha família. Tem horas que me injurio um pouco com ela. Mas está tudo certo. Faz parte da vida. Mas tem momentos que eu passo de muita alegria. Eu sou uma pessoa que... Gosto muito de questionar as coisas. Eu não consigo me ver fechada no escritório durante oito horas de expediente. Porque eu gosto de liberdade. Eu gosto de trabalhar assim, mais livre. Sabe? Bem, eu adoro ouvir música. Ai, como eu gosto. Quem é que se apresenta com base naquilo que te torna quem tu és? A gente veste uma carapuça na gente que responde a um padrão socialmente aceito. E aí a gente segue a vida buscando esse padrão. Ai, eu preciso, né? Estudar. Primeiro eu preciso passar de ano. Preciso tirar acima de sete. Se eu pegar exame, segunda época, nem sei se existe ainda. Eu sou burra. Mas será mesmo que as nossas crianças que não conseguem tirar nota acima de sete, elas são burras? Ou elas têm outras habilidades? Que a gente não olha? Que a gente não enxerga? E que ninguém enxergou na gente? Será mesmo que a gente veio tão engessado? Onde todo mundo cabe no mesmo processo, no mesmo sistema? Uau! Quantas crianças agora na pandemia tiveram uma potência de processo criativo fazendo um monte de coisas em casa? Porque estavam simplesmente no ócio. Começaram a criar, começaram a pintar, começaram a cantar, começaram a fazer N coisas muito mais legais do que se fazem na escola. E a questão não é não ir para a escola. A questão é a gente começar a questionar os sistemas nos quais nós, adultos, fomos inseridos e respondemos a eles sem questionar. E aí sim, a gente tem uma sociedade altamente doente. Uma sociedade que vive abaixo de medicamento de tudo que é tipo. Por quê? Porque tapa o sol com a peneira. Porque tapa sabe o quê? Tapa a insônia, tapa as dores de cabeça, tapa o corpo que está gordo, tapa a nossa ansiedade. Porque a gente não suporta estar no estado presente, porque a gente quer saber desse futuro, porque a gente espera mais esse futuro. E esse futuro não responde aquilo que a gente deseja. Porque simplesmente a gente não consegue saber aonde a gente está. O que é que me trouxe até aqui? Como é que eu levei a minha vida até agora para eu estar nesse momento que eu estou? Seja bem ou não tão bem ou mal. Mas eu caminhei, eu fiz um trajeto, eu percorri um caminho que me trouxe até aqui. E quando eu dei o nome mapa da vida, é isso. Mapa é localização. Me encontrar. Onde é que eu estou? Que caminhos eu percorri? Eu andei por trilha, eu andei por asfalto. Por onde eu vim que eu parei nesse estado atual? Entendam. Estado atual de vida. É como eu me apresento aqui e agora. E falamos muito no decorrer da semana sobre isso. Que não importa o que aconteceu com a gente. Mas o que a gente faz com o que aconteceu com a gente. E a partir do momento que a gente traça esse mapa, a gente precisa urgentemente questionar onde é que estamos inserindo e a que estamos respondendo, gente. Porque enquanto nós não fizermos isso, essa localização, onde estamos, para onde vamos, enquanto eu não colocar um baita ponto de interrogação, a minha vida não muda. E eu vou seguir como eu falei anteriormente, para cá, não para cá. Ai meu Deus, eu devia ter ido lá naquele outro caminho, mas eu não fui. Se eu tivesse ido para lá, teria sido muito melhor. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse mudado de cidade, se eu tivesse mudado a empresa, se eu tivesse mudado de carreira, a minha vida seria diferente. Gente, ei, a vida é o que é. Lembram? Frase da nossa aula de quarta-feira. A vida é o que é, e não o que poderia ter sido. Mas, está em nossas mãos hoje, agora, nesse exato momento. Para, questiona. O que é que te trouxe até aqui? Qual foi o sistema que você respondeu que te trouxe até aqui? Qual é o prestígio que você está correndo atrás para provar o que, para quem? É vida. É vida que está em jogo. Vida, leia-se tempo. Quando a gente está falando do tempo que a gente destina para algo, a gente está falando do nosso maior recurso. Não tem como comprar umas horinhas a mais para esse dia de hoje. Espera aí, eu vou comprar umas três horas para eu pensar agora um pouquinho e depois eu volto para a vida. Não. Passado, presente, futuro. Tudo caminha junto. E entender que tudo que a gente falou no decorrer dessa semana, nos ajuda a nos colocar no trilho, nos colocar no eixo, a nos colocar como piloto da vida, é essencial. Porque senão a gente passa a vida toda justificando o nosso passado, justificando o nosso presente com base no que passou. Justificando o nosso momento presente com base no que eu preciso construir, não sei para quem, não sei para quem. E o que a gente esquece é de realmente entender como eu sou, como eu funciono, onde eu estou e para onde eu quero ir. E existe uma frase que eu falo muito aqui, que clareza é poder. E a clareza passa pelo primeiro ponto, saber onde eu estou e o que eu faço com esse todo que me torna quem eu sou hoje. E não com arrependimento. Não com nostalgia do que passou. Não com culpa do que passou. Não com aquele automutilamento, você devia ter feito diferente. Você fez tudo errado. Não. Isso não potencializa quem você é. Mas tudo que te aconteceu até agora, sim, serve para Opa! Isso está bom. Isso não está. Isso pode melhorar. Isso está ok. Isso precisa ser completamente transformado. E aí sim, eu começo a trilhar o meu novo caminho. Quantas pessoas que estiveram na nossa aula do dia 2, onde eu trouxe uma percepção completamente diferente do corpo humano, ficaram completamente apáticas. Meu Deus, como... Olha, até a Siri está falando. Onde você gostaria de ir? Onde você gostaria de ir? Repasso a pergunta, Siri. Quantas pessoas na nossa aula 2, ficaram completamente apáticas e surpresas? Uau! Como é que eu nunca pensei nisso antes? Como é que eu tratei o meu corpo de uma maneira tão cruel? Como é que eu me mutilei tanto, querendo responder a um padrão? Como é que eu nunca pensei que eu posso utilizar o meu corpo para potencializar os meus resultados? Como é que eu nunca pensei que todo sentimento e emoção se passa por esse corpo, por cada célula? Como que eu nunca pensei que a minha fisiologia, a minha postura, a minha respiração muda a vida? Isso é básico, mas ninguém nunca nos ensinou, gente. Então não tem porquê você se torturar, você se mutilar por algo que nunca ninguém te ensinou e que a gente só muda. Sabe quando? Quando a gente atrela a consciência, quando a gente aprende que isso é possível. Então a surpresa é, é possível ter um olhar diferente, é possível ter uma postura diferente e uma postura diferente em todos os sentidos. Não é uma postura diferente na maneira de olhar, mas é uma postura diferente na maneira como você se porta, como você coloca o seu corpo, como você respira, como você fala, como você decide fazer acontecer. E enquanto isso não acontece, você segue que nem uma barata tonta, pra cá e pra lá, pra cá e pra lá, pra cá e pra lá, e a vida vai passando. Simples assim. Então, o que está no seu poder? Hoje é mudar a postura diante da vida, adquirir o conhecimento necessário, prática, muita prática, daquilo que você deseja desenvolver, das habilidades que você deseja criar e é a vida que segue, pra cima, pra frente, com sorriso, com respiração, com peito aberto, lembra do que eu falei na aula 2, emoções, as emoções estão aqui, elas precisam abrir. Quando a gente está numa postura fechada, a gente está reprimindo o que a gente sente e as pessoas sentem sim ansiedade, sentem-se presas em algo que elas não sabem o que é. Por quê? Porque o corpo está completamente preso. Você reprime tudo o que você sente, o que o teu corpo manifesta. Você reprime as suas habilidades, os seus talentos. Você reprime sabe o quê? Seu sorriso, gente. Respondendo a quê? As pessoas estão opacas, com um olhar triste pra baixo. Ai, mas é que eu tenho meu remedinho pra tomar, pra acordar, pra viver e pra dormir. Uau! Ei! O que o teu corpo está falando de ti, gente? Vamos! Meu papel hoje é questionar isso junto contigo e dar a mão. Ei, vamos! Vamos! Vem comigo! É possível! Lá em 2015, quando eu fui pro meu primeiro treinamento nos Estados Unidos, eu falo pra vocês, confesso, eu choquei! Falei, uau! O que é que eu tô fazendo da minha vida? Bem, a boa notícia é, dá pra mudar. Graças a Deus! Seja qual for a sua fé, a sua crença, mas eu falei, uau! Dá pra mudar? Só que pra mudar, é preciso querer. E não só querer. Hum, hum. É preciso encontrar pessoas que junto com você olhem para esse mesmo ponto de interrogação. Você precisa estar num grupo que potencialize quem você é. Porque as pessoas que te rodeiam não te ajudam. Elas não te ajudam. Elas não estão na mesma busca que você. Porque senão elas estariam aqui, inclusive. Isso é o que mais choca a gente. Porque a gente se pega, sabe como? Sozinho. Porque a gente sente isso aqui sozinho. E a gente tenta falar pro outro e o outro não entende. A gente precisa criar a nossa comunidade. A gente precisa encontrar a nossa tribo. A gente precisa estar com pessoas que também estão na mesma busca que a gente. A gente precisa estar num grupo que entenda a minha língua. Porque senão eu não consigo. Eu me pego muito só. Depois o que a gente precisa? A gente precisa de métodos. A gente precisa de ferramentas que nos ajudem. Que nos coloquem aqui diante daquilo que a gente está sentindo. E foi o que a gente fez durante essa semana. Eu trouxe aqui 1% do que a gente tem de ferramentas e métodos que vão potencializar aquilo que a gente é. E mais o que a gente pode ser sabendo quem a gente é. Porque a gente nunca muda sem primeiro saber o que é que eu construí até aqui. E por isso o nome desse evento Mapa da Vida Localização Onde Estou E com isso que estou Pra onde vou É isso que a gente precisa. A gente precisa da nossa tribo. A gente precisa se encontrar. A gente precisa se fortalecer. Ontem achei muito legal quando as meninas falaram quando vai ser o nosso retiro. Então depois desse nosso desafio a gente vai sim promover esse retiro encontro. A gente precisa de tribo. A gente precisa de pessoas Ei, me dá a mão. Qual é? Tá difícil pra você? O que que tá difícil? A gente troca. Essa troca aqui ó É isso que nos dá ânimo pra seguir. Porque não é Não sou só eu questionando a vida. Tem outras pessoas também que questionam. E que também querem métodos também querem ferramentas e que também estão dispostas a fazer acontecer. Aí as pessoas falam assim Ai, mas você não consegue emagrecer porque você não é comprometida. Você não consegue enriquecer porque você não é comprometida. Você não consegue isso porque você começa e desiste. Não! Você não tem uma tribo que te ajude. Você não tem um lugar que você sinta parte. Ei, encontrei pessoas que também querem o que eu quero. Porque o meio que você vive provavelmente é tóxico a ponto de fazer você desacreditar de você. E enquanto esse meio não potencializar quem você é Desculpa a palavra. Fodeu. Entende? Não se trata apenas daquela disciplina daquele comprometimento. Não! Não! Senão todo mundo conseguiria estar super feliz realizado. Não! Não! Nosso meio realmente não nos ajuda. E aí a gente precisa encontrar quem compactue dos nossos valores das nossas verdades das nossas loucuras. Sabe por que que eu falo loucuras? Porque tudo que questiona o sistema onde todo mundo vai é louco. É louco. Na minha família grande parte das pessoas não entendem por que eu tô aqui. Ai, porque é júlio que fica fazendo vídeo que fica... tá tudo bem. Ninguém sabe o meu porquê. Ninguém sabe qual é a minha motivação. Lembre-se motivação. Qual é o meu motivo para agir. E o meu motivo para agir tá muito mais aqui dentro. Aqui quando eu resolvo abrir o meu peito. Quando eu resolvo receber o que eu preciso. Quando eu resolvo expandir o que eu preciso. E compartilhar o que eu preciso para o brilho nos olhos vir. Percebe? Ai, Júlia. Mas eu não sei porque eu aprendi que é assim. A gente estuda, a gente casa, a gente tem filho, a gente tem carreira. Tudo isso pode acontecer. Mas nada disso pode acontecer se você se sente opaco, opaca. Tudo isso pode acontecer desde que nada disso. Engesse você. Te coloque num lugar apertado que você tenha que ficar assim. Reprimindo o que? As suas emoções. Reprimindo o que? Aquilo que você precisa manifestar e soltar e que tá aqui dentro. Sonhar não é loucura. Questionar os padrões de sistemas não é loucura. Sabe o que que se chama isso? Vida. Pulsante. A terra pulsa. Por que que a gente tem algo aqui dentro que pulsa? E sabe o que que se chama? Sabe qual é o nome disso que pulsa? Coração. Alguém pega câncer no coração? Não. Porque ele tá o tempo todo exalando. Colocando pra fora. não tem tumor que se instale aqui dentro. É o único órgão que o câncer não chega. É a nossa comunicação maior com tudo que há de maior. É o que pulsa em nós. A terra pulsa tudo a energia tudo a vibração e a gente tem algo aqui que vibra que não precisa carregar na energia. A energia que vem pro coração que faz ele pulsar sabe o que é? desejos entender quais são os seus talentos e quando você tá fazendo aquilo que é da sua própria natureza como que o coração responde? Vibrante você sente no peito arrepia você fala uau é isso preciso sentir mais disso mas não você está engessado no sistema e você precisa obedecer isso porque a regra é tenha sucesso no trabalho tenha uma boa família mantenha sua casa em ordem tenha um carro pago uma casa paga essa é a vida ei ei bora bora questionar isso bora questionar isso aprendemos que o nosso corpo é muito mais do que um desenho estético que um dia alguém colocou na mídia e falou esse é o corpo ideal e aí temos aí predominantemente milhares de mulheres insatisfeitas com o corpo perdendo tempo de vida pensando que precisam emagrecer que precisam tá com gominho que precisam com a cintura mais fina enquanto existe zilhões de outras possibilidades de você explorar esse corpo e de você entender porque é que você cuida dele não pra responder a uma sociedade mas sim pra responder a sua vida a sua história aos seus desejos é pra isso que a gente usa o nosso corpo não é pra ser um objeto de julgamento do outro se tá gordo se tá magro se tá bonito se tá feio isso não existe até porque a beleza está nos olhos de quem vê falamos sobre limpeza sobre fluidez sobre tirar tudo aquilo que não presta aquilo que é entulho porque que a gente falou sobre isso porque tudo que a gente armazena se a gente é uma pessoa que fica armazenando 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 coisas físicas a gente tá armazenando o tempo todo emoções gente ei quer fluidez na vida tenha fluidez na sua casa tire os entulhos sabe tira roupa velha tira e como eu falei pra vocês apresentei um pouquinho das ferramentas que podem completamente transformar a nossa vida e tem muito mais amanhã às 8 horas da noite eu vou abrir as inscrições para o desafio Meta Clara 21 dias para transformar a sua vida 21 ferramentas junto comigo para de uma vez por todas colocarmos a ordem na casa diga casa vida as inscrições serão abertas só vão ficar até terça e são poucas vagas que eu vou abrir porque vai ser um curso completamente novo que estou gestando com muita alegria após passar por muitas coisas e retomar os programas da Meta Clara de coaching coletivo e ao vivo por que coletivo e ao vivo tá Júlia mas você atende individual sim eu atendo mas por que coletivo e as meninas que estão aqui sabem por que da riqueza do coletivo porque é a nossa tribo que é onde a gente encontra pessoas que caminham junto com a gente na busca por aquilo que importa pra gente e o poder de um grupo um poder de uma tribo é completamente maior do que eu sozinho eu digo quer ir mais rápido vai sozinho mas quer ir mais longe vai em grupo e é por isso que eu vou abrir essa turma e o outro passo é porque torna muito mais acessível financeiramente para quem quer participar de programas como esse hoje no coaching a média das minhas sessões é em média de 400 reais uma sessão individual uma então o processo coletivo torna muito mais acessível porque você encontra a sua tribo você encontra quem tá junto com você que olha que questiona e é ali que você ganha força falamos ainda gente sobre a nossa fluidez falamos ainda sobre questionar tudo isso que a gente aprendeu como regra e a gente não precisa seguir essas regras que semana gente eu agradeço de coração quem esteve a semana toda aqui junto comigo eu acredito muito que quem esteve aqui do início ao fim tem coragem porque não é fácil a gente olhar para a nossa vida eu vejo quem está ali no nosso grupo do whatsapp não é fácil levar os chilepe chilepe como a gente fala mas é necessário enquanto enquanto a gente não tomar posse disso tudo que nos pertence a gente vive aqui para cá para lá para cá para lá e sem saber direito para onde ir com essa sensação de vazio que nos corrói nos corrói percebem? gente deixa eu ver aqui as nossas mensagens meu Deus hoje hoje rendeu hein quero ver aqui decididamente a vida é daqui para frente tenho que tomar posse disso Tene exatamente isso a luz Marina colocou estou arrepiada com tudo isso querida grandes verdades que bom luz Marina gente exato tomar posse da nossa vida é tomar posse de quem a gente é o que acontece é que a gente fica preso num passado eu poderia ter feito diferente eu poderia ter tomado uma decisão diferente eu poderia ter seguido outro caminho não não poderia não agora o que é importante o que é que me tornou quem eu sou como é que eu cheguei aqui e olhar com apreço e gratidão certo que é isso que faz toda a diferença enquanto eu não olho com apreço com gratidão para tudo isso que me aconteceu até agora enquanto eu não me permito me localizar quando eu falo semana meta clara construindo o mapa da vida é peguei meu passado o que é que ele reverbera em mim agora e como é que eu sigo daqui para frente é isso tomar posse disso Dene falou tudo perfeito aula de hoje de arrebentar que bom é Santo José né na metade na meta clara 1.0 encontrei a minha tribo cheguei no meu foco depois me perdi me resgata Júlia estou dando a mão aqui ó vamos é uau viu Lu hoje eu estava inspirada quer dizer hoje né e a semana toda quando comecei a te seguir eu não sabia o que era ter uma noite de sono dormia apenas duas ou três horas durante a noite não queria voltar a tomar remédio porque só quem toma sabe como é ruim ser refém deles sou muito grata por você ter entrado na minha vida tenho muito a melhorar ainda mais hoje vejo muitas coisas de maneira muito diferente Alessandra gratidão eu me recordo disso é quando tu entrou né no programa meta clara eu lembro que tu falou dessa questão do sono e eu lembro muito bem da primeira foto que você colocou na nossa comunidade do facebook do passeio foi muito marcante pra mim a tua foto do início do programa e a foto no final do programa você é completamente outra pessoa e hoje né ainda assim a gente se acompanha vejo o quanto você mudou por mais que a gente ainda tenha algo melhor e gente por mais não porque a gente sempre vai ter a gente sempre vai estar caminhando a vida não para ela não dá pausa então o processo de evolução ele é contínuo eu sempre falo que o treinamento nunca acaba desenvolver-se é algo natural a gente não aprendeu isso a gente tem formações não tem? a gente tem jardim a gente tem o colégio depois a gente tem ensino médio a gente tem faculdade como se isso fosse a nossa formação como ser não nós somos seres cíclicos nós somos seres desejantes o tempo todo tem coisas reverberando na gente e faz parte da gente querer se desenvolver sempre até porque uma coisa importante que a gente sente culpa é de mudar porque ai mestre você pensava assim antes pois é mudei né e a gente pode mudar de opinião a gente muda o tempo todo as células do nosso corpo mudam o tempo todo nosso cabelo muda porque que as nossas emoções os nossos pensamentos as nossas metas não podem mudar devem é sinal sabe o que? que a gente está vivo ou graças pessoas que respondem o tempo todo ai mas eu falei isso não posso mudar de opinião ai mas se eu fizer isso a pessoa vai ficar chateada gente está refém do que? e de quem? ei é a sua vida então é isso saber que o desenvolvimento ele nunca acaba é a verdade as regras Julie que forte essas palavras gratidão sempre eu que agradeço Elaine amanhã gente a nossa live é às 20 horas e eu vou tirar todas as dúvidas sobre o desafio tá? Julie que show de bola mostrei para o meu marido um pouco dessa aula e ele achou demais que legal Dani que legal seja bem vindo cadê Yolanda? nossa Julie aprendi que temos que fazer aquilo que faz o nosso coração cantar e seguir nossa vida sem padrões perfeito Yolanda é isso que a gente prega em todos os programas da Meta Clara em todo o processo de coaching normalmente algumas sessões eu vou só para desconstruir o que foi construído até aqui porque não é tão simples assim como a Yolanda está colocando aqui a gente entrar na sintonia do coração quando a gente vai entrar na sintonia do nosso coração de respeitar quem nós somos isso passa por uma desconstrução de muitas coisas que a gente respondeu até agora principalmente esse padrão social que a gente responde e passa uma vida às vezes respondendo há tempos estou em sobrepeso não consigo emagrecer por nada já fiz exames de todos os tipos e não dá nada agora eu já sei o que tenho com clareza Adri que bom tu não tem noção o quanto eu fico feliz por isso e Adri assiste a aula número 2 assiste uma vez assiste duas quantas forem preciso mas já digo para vocês que dentro do desafio a gente vai trabalhar muito mais intensamente essa nossa relação com o nosso corpo como que de uma vez por todas a gente entende como utilizá-lo de uma maneira muito inteligente para potencializar aquilo que a gente é não estamos falando de corpo padrão de emagrecimento a gente está falando de claro que isso acaba acontecendo uma certa mudança na maneira de pensar com relação ao corpo é inevitável mas esse não é o foco você primeiro aprende a usar esse corpo de uma maneira muito mais assertiva Juli qual o preço do pacote mira amanhã eu vou passar todas as informações o preço está mega acessível realmente é para que todas as pessoas que participaram de todo o processo da semana possam se inscrever super acessível mesmo até com parcelamento em 10 vezes no cartão é oba estou dentro com toda certeza que legal muito bom vai ser um processo incrível grande parte das aulas são ao vivo então a gente vai ter aí um contato muito mais próximo e vocês entram para a comunidade meta clara muito bom querida parabéns pela pessoa maravilhosa que é obrigada luz marina silvia vou estar na turma com certeza silvia já imaginava que tu estaria cadê mari parabéns Juli alessandra você nos emociona obrigada alessandra na verdade a gente verte emoção aqui eu também parece que tem luz no fim do túnel não parece rose tem tá tem nossa tribo é daqui não saio daqui ninguém me tira meu nome aí para a próxima turma do curso perfeito Dani não tem como a Dani fez parte da turma 1 da turma 2 da turma 3 da meta clara e a gente se mantém aí sempre ligadas inclusive eu fui para Nova York que a gente se encontrou lá muito bom torna-te quem és já diz a frase live excelente de hoje se dá que bom feliz demais por isso Junior tu tá por aqui legal nossa quantos ensinamentos muitas emoções aflorando vamos tomar posse de nossas vidas gratidão sempre poxa Cássia eu sou muito grata por você estar aqui tu veio através da sua irmã e é muito legal essa relação que a gente constrói aqui juntas play em 2021 exatamente Lu o desafio até já adianto para vocês a gente vai começar com encontros agora em dezembro e ele efetivamente começa no dia primeiro de janeiro tem noção do que isso significa tem noção a gente tem alguns encontros agora em dezembro para a gente alinhar tudo e aí no dia primeiro de janeiro é o primeiro dia do desafio e assim a gente segue até o dia vinte e nove de janeiro porque como a gente tem alguns dias de intervalo por causa de algumas atividades ele finaliza dia vinte e nove e eu já estou me passando aqui porque eu teria que falar tudo isso só amanhã mas amanhã eu passo todas as informações para vocês gente o júnior colocou está demais esse desafio para fazer um janeiro diferente de verdade um janeiro e eu diria que a gente vai trabalhar aí para os próximos cinco anos quando a gente chegar lá no final da live a gente tem uma atividade que a gente vai fazer um planejamento dos próximos cinco anos então tem muita coisa que vai acontecer durante esse mês de janeiro completamente diferente de todos até porque quando a gente quer algo diferente a gente precisa fazer algo diferente e a gente precisa estar com pessoas a gente precisa estar com pessoas que potencializem quem a gente é a gente precisa de métodos que nos ajudem e aí sim entra o comprometimento mas antes da gente estar entre pessoas antes de tudo a gente precisa estar entre pessoas a gente precisa de métodos ferramentas que funcionem e aí sim a gente segue em frente aí entra disciplina entra o comprometimento que são outros detalhes mas em primeiro lugar encontre a sua tribo segundo lugar tenha métodos aí depois a gente desenvolve tudo o que precisa a live amanhã é às 20 horas é oba vou começar 2021 renovada isso aí Miriam ela colocou ali no Facebook gente é nossa live de hoje para variar ela foi bem intensa eu vou disponibilizar o link para vocês assistirem depois ou para vocês mandarem para alguém que precisa é assistir essa live de hoje porque ela foi realmente uma live bastante impactante a gente tem a nossa aula é 4 que foi a aula sobre valores sobre qual é o meu valor diante da vida qual é o meu valor diante do mundo assistam essa live de hoje foi a 4 ou a 5 agora eu estou tão perdida gente do céu é porque foram muitos conteúdos né nessa semana mas assistam a live que eu falo sobre valor é importante vocês entenderem qual é o valor que vocês têm muita gente acaba sempre sendo refém da valorização do outro mas eu quero que o outro me reconheça eu quero que o outro veja o que eu faço que ele vibre as minhas conquistas eu quero tanto que o outro me valorize e não tem valorização se a gente não tem aqui o nosso próprio valor se a gente não sabe qual é o nosso próprio valor então antes de mais nada a gente precisa descobrir qual é o nosso valor aí sim eu começo a interagir com o mundo e eu passo a não exigir do outro o reconhecimento eu passo simplesmente a fazer o que eu preciso fazer respondendo ao que o meu coração pede ao que a minha vida pede vou atrás do que realmente importa gratidão amada precisa sair agora regi ótimo sábado obrigada por estar aqui e eu vou encerrando essa nossa live de hoje gratidão por quem esteve aqui assistam as aulas quem não se inscreveu ainda se inscreve para ter acesso às aulas da semana toda tivemos aí seis aulas e amanhã o nosso encontro é às 20 horas gente um excelente sábado um excelente final de semana gratidão por estar aqui vou abrir a interação no nosso grupo do WhatsApp aviso vocês o horário certinho para a gente trocar uma ideia falar sobre os insights dessa nossa aula de hoje que foi a nossa revisão olhar para a nossa mala e ver o que é que eu carrego comigo o que é que eu não carrego diante de tudo isso que a gente falou durante essa semana gratidão pelas sábias palavras obrigada Kelly obrigada de coração obrigada você por estar aqui até amanhã pessoal até amanhã às 20 horas Heloísa beijo grande gratidão também gratidão Cida muito obrigada gente divulgue esse perfil chame outras pessoas para estar junto com a gente porque dessa maneira a gente sempre impacta alguém que está precisando ouvir exatamente essas palavras Lu até amanhã gostei até amanhã tribo yes isso aí Lu gente beijo grande tchau tchau e agora era